Tá gostosa essa bolacha, Gabi? Você gosta de tomar cafezinho na cama com o papai? Hummm Eu gosto de tomar cafezinho na cama com o papai Gente Sabe? É, o leite é muito saudável Tá gostoso, Gabi? Tá gostoso esse lanchinho com o papai? Ai, garota Agora que eu vi que o Inter tá 1x0 Você gosta do jogo, Gabi? Ó o grude do papai Dá tchau pra mamãe Tchau Tchau papai Porque ela nem é mais fácil, né? Pra você Negócio